Fala galera, e hoje a gente vai fazer a correção da última provinha da ESA, se liga aí. E é isso daí pessoal, para quem está assistindo o vídeo na lata de lançamento, na última semana a gente teve a prova da ESA, a escola de sargento das armas, uma das provas que a gente tem no Brasil, uma das mais concorridas que a gente tem de processos seletivos, e o pessoal sempre pede para a gente fazer a correção aí. Então, se é a primeira vez que você está por aqui, sejam muito bem-vindos, eu sou o professor Rodrigo Queiroz, vocês estão no Matemática Fácil. E é claro, pessoal, já vai lá, senta o dedo no like, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha com a galera. Lembrando, pessoal, que aqui a provinha que eu peguei para a gente comentar é a provinha do tipo A, beleza? Então, todas as questões ali são a prova do tipo A, que a gente vai comentar aqui nesse vídeo de hoje, beleza? Então, caso você pegue ali pela internet para dar uma estudada na prova dos outros modelos, é claro, você tem que olhar se a ordem das questões, a numeração das questões é diferente, ou se a ordem dos itens ali no gabarito, as letras de A até E, são diferentes também. E sempre vale ressaltar que, como a gente pega ali, a gente tenta trazer o mais rápido possível para vocês as questões, Então, é claro que qualquer anotação que tem aqui, qualquer marcação que tenha nas provas que a gente pegou aí pela internet, você desconsidera. O que vale é o que a gente vai anotar aqui juntos, beleza? Então, vamos lá. Se liga aí. A primeira questãozinha da prova A falava o seguinte, no rancho de uma unidade militar, a opção de três pratos de proteína, Então, eu tento ter ali três pratos de proteína, que é frango, bife e ovo, eu tenho três pratos de acompanhamento, que é farofa, arroz e macarrão, e dois pratos de sobremesa, que pode ser doce de leite e gelatina. Os militares devem pegar apenas um item de cada prato. Dessa forma, podem-se montar quantos tipos de refeições distintas. Então, aqui é uma questãozinha grátis, né, pessoal? Por quê? A gente tem aqui o princípio multiplicativo, o princípio fundamental da contagem, o nosso famoso PFC. Porque se eu tenho ali três opções, né, entre proteína, acompanhamento e sobremesa, aí é só a gente analisar cada um deles, igual lá de amarelinho. Eu tenho três tipos de proteínas, então eu tenho três opções. Ou ele vai pegar o frango, ou o bife, ou o ovo. Para o acompanhamento, eu também tenho três opções. E para a sobremesa, duas. Princípio multiplicativo. Vamos multiplicar essa galera. Três vezes três, nove. Nove vezes dois, dezoito. Grátis assim, professor? Simples desse jeito. Dezoito, para começar, letra E. É de eu consigo, é de eco. Então, primeira questão aí, brinde, né? O pessoal aí começar com chave de ouro. Segunda questão. Perdão, pessoal, garganta não tá muito legal esses dias, não. Segunda questão fala o seguinte. Em um determinado quartel, o comandante determinou que, no primeiro dia de treinamento de uma nova turma, os recrutas deveriam realizar 20 flexões. Então, no primeiro dia, 20 flexões de braço. E aumentar 5 flexões por dia ao longo do curso. Então, no primeiro dia, galera, ele vai lá e faz 20 flexões. No segundo dia, vai aumentar 5. Então, vai para 25, 30 e assim sucessivamente. De cara aqui, a gente tem uma PA, uma progressão aritmética. Beleza? Mantir essas condições em dois meses. Já que ele tá falando ali em relação a dias, né? Que vai acontecendo. Então, dois meses são 60 dias. Então, 60 dias rolando aí esse treinamento. Quantas flexões cada recruta terá executado? Considere o mês com 30 dias. Então, por isso que eu já coloquei ali 60. Geralmente, né, o mês comercial é tido como 30 dias. Então, eu já coloquei direto mesmo sem ler o restante da pergunta. Mas é sempre bom se ater esses detalhes. Então, se eu quero saber quantas ele fez nesse período, o pessoal tem que fazer a soma de todas as flexões nesses 60 dias. Então, a gente quer a soma da PA. Para fazer a soma da PA, eu preciso saber o meu último termo. Ou seja, a gente tem aqui o A1 ao primeiro dia, A2 ao segundo, A3 lá no A60. Ou seja, no último dia, quantas flexões ele fez? A gente tem que saber disso. Para isso, a gente vai fazer o seguinte. A gente sabe que o A60, ele é o A1 mais 59 razões. Então, o nosso A60, ele vai ser o A1, meu primeiro termo é 20, mais 59 vezes a razão. Razão é de quanto em quanto ele vai aumentando. Ele vai aumentando de 5 em 5. Então, 59 vezes 5. Então, o nosso A60, ele vai ser 20 mais 59 vezes 5, 295. Então, o nosso A60, ele vai ser 315. Ou seja, no último dia lá, no dia 60, ele fez 315 flexões. Ok. Agora, vamos fazer a nossa soma. E a soma, a gente sabe que é, só para recordar ali, né? O primeiro termo mais o último, vezes a razão, dividido por 2. Então, a nossa soma vai ser primeiro termo, 20, o último, 315, o N, a quantidade de termos ali, né? São 60, sobre 2. É claro que a gente pode fazer ali a divisão primeiro, né? 60 dividido por 2. Então, a nossa soma vai ser 20 mais 315, 335 vezes 60, dividido por 2, que é 30. Fazendo essa soma aí, essa multiplicação, então, da nossa soma, 335 vezes 30, nós vamos ter 10.050 como resultado. 10.050, o nosso gabarito, também letra E, de eco, é de especial, é de eu consigo, eu arrebentei, mais uma questãozinha. Questão ali também direta, né? O pessoal ali, visualizando que era uma PA, sem problema algum, questãozinha tranquila, né, pessoal? Vamos para a próxima. Questão 3, falava o seguinte, em uma instituição de orientação diurna, um aluno da Escola do Sargento das Armas foi colocado na origem de um sistema cartesiano ortogonal, 0x, 0y, Ox ou Y, dependendo da região, você fala de uma forma. Considerando que ele dê exatamente 4 passos, um de cada vez, nas direções norte ou leste, quantas trajetórias ele poderá percorrer. Então tá, aqui um erro que o pessoal pode ter cometido nessa questão é o seguinte, é se perder nessa ideia do plano cartesiano, né, o plano cartesiano ortogonal ali, o pessoal querer ficar fazendo essa movimentação. Sendo que, a ideia é, ele vai dar 4 passos, e ele tem duas opções para cada passo, galera, ou norte ou leste. Então pro primeiro passo eu tenho duas opções, pro segundo, pro terceiro e para o quarto. Então de novo a gente tem aqui um PFC, princípio multiplicativo, princípio fundamental da contagem, só multiplicar essa galera. Multiplicando aqui, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, nosso gabarito ali, letra E, de eu consigo, eu arrebento, então as três primeiras, letra E, de eco. questõezinhas tranquilas. Questão de número 4, falava ali o seguinte, em um exercício militar, uma companhia de engenharia deve construir uma ponte para ligar as margens paralelas de um rio. Para isso, o capitão Delta, engenheiro militar responsável pela missão, fixou um ponto A na margem do rio em que estava, eu já coloquei aqui um A mais forte para melhorar na figura, e um ponto B na margem oposta. Então, tem um ponto B lá em cima. De forma que AB fosse perpendicular à margem do rio. Então, aqui a gente tem 90 graus. Para determinar o comprimento da ponte, então, eu quero saber esse tamanho aqui, essa ponte que ele vai construir. Então, eu vou chamar esse cara de X aqui. o comprimento da ponte e a partir do ponto A, o capitão Delta caminhou 50 metros paralelamente. Então, aqui a gente tem esse tamanhozinho aqui sendo 50 metros. Ok. A margem do rio até o ponto C. Como ele colocou ali para a gente, até um ponto C. Esse ponto C e medindo o ângulo ACB sendo 60 graus. Ok. Considerando raiz de 3 igual a 1,7, marque a alternativa que apresenta o comprimento da ponte que deve ser construída para o exercício. Então, vamos lá. Aqui, pessoal, a gente poderia tentar dificultar a vida, mas acredite ou não o que você tem aqui? Você poderia ver o seguinte. que eu tenho um ângulo de 90, ali é 60, então, aqui seria 30 graus. Aqui, você tem um triângulo egípcio. Se você tem isso em mente, você nem faria conta, né? Se esse lado é 50, aqui seria 50 raiz de 3. Resultado direto de triângulo egípcio. Professor, não consegui ver isso no momento da prova. Vai ter que fazer uma conta de outro mundo? Não. Questãozinha dada, né, pessoal? Questãozinha. Brinde ali que o pessoal da ESA colocou. Aqui era fazer o quê? A tangente de 60. Simples assim. Tangente de 60 graus, ele é o cateto oposto que é o nosso x e o cateto adjacente que é 50. Tangente de 60, a gente lembrando ali, é raiz de 3 x sobre 50. Então, multiplicando, cruzando essa galera, a gente teria o resultado que você se lembrasse ali do triângulo egípcio, já teria o resultado direto, 50 raiz de 3. Só que, ele pediu para substituir aonde tiver raiz de 3, coloca 1,7. Beleza. Então, o nosso x vai ser 50 vezes 1,7. Fazendo essa multiplicação, a gente vai ter ali o nosso x sendo 85 metros. 85 metros, nosso gabarito, olha lá, letra D de delta, D de questão detonada, detonei mais uma, ok? Então, se você lembrasse ali do triângulo egípcio, o resultado direto. Caso não lembrasse, você faria ali também uma razão trigonométrica ali, super tranquila, resultado direto. Até agora, questõezinhas simples, né, pessoal? Olha a questão de número 5. Falava assim, determinado quartel tem caixas d'água no formato cilíndrico, que a gente sempre fala, né, pessoal, quando você está estudando. A questão, não trouxe a forma geométrica que ele está comentando, vai lá e desenha, não precisa ser aquela obra de arte. Faz algo que você vai entender o que está acontecendo. Então, faça lá um desenho no mínimo aceitável, um desenho feio igual o meu mesmo assim. Então, você tem um formato cilíndrico. Os militares do P.O., né, o Pelotão de Obras, receberam a missão de pintar uma caixa d'água desse cartel. Desquartel. Ajude-os a fazer o orçamento da obra encontrando a área total dessa caixa d'água, sabendo que sua altura é de 15 metros. Então, vamos anotar lá. A altura, 15 metros. Vamos colocar aqui a altura sendo 15 metros. E o seu diâmetro mede 5 metros. Então, o diâmetro aqui é 5 metros. Ok. E ele pediu para considerar, né, o π valendo 3,14. Vamos lá. Então, ele quer área total. Já vou comentar, pessoal, isso aqui vai ser uma questão que provavelmente será anulada. porque ele pediu ali área total, a gente não vai ter um gabarito para isso já antes de resolver a questão, tá? Já vamos entrar nesse mérito aqui. Não vai ter um gabarito para ele direto. Provavelmente, pelos itens aqui, o que eu já tinha feito no rascunho aqui antes de trazer para vocês, então, teria um gabarito se ele quisesse a área lateral. lembrando que a área lateral de um cilindro é um retângulo, né, porque se a gente pega ali uma folha retangular e rotaciona, enrola ela, a gente forma a lateral do cilindro. Então, pelos gabaritos aqui, ele queria a área lateral, mas ele pediu a área total, então, vai ser uma questãozinha aí que será cancelada, ok? Então, a gente tem que ficar ali atento aos enunciados, beleza? Vamos lá. O que ele colocou ali? Vamos colocar aqui já na nossa questão. Então, o que ele quer? A nossa área total, eu tenho que lembrar que a área total é a área da base, duas vezes a área da base, né, porque eu tenho um círculo em cima e um embaixo, então, duas vezes a área da base, mais a minha área lateral. Para não ficar gravando fórmulas ali e ir colocando direto. Mas, ah, professor, não quero desse jeito. Aí, eu tinha que lembrar que a área da base é πr², a área lateral, eu tenho que lembrar lá daquele retângulo, onde eu vou ter a altura, que é o 15, e aqui seria o comprimento, então, seria 2πr, seria o comprimento da nossa circunferência, que está enrolando ali, ok? Posso fazer dessa forma, substituindo, ou para a galera que já gosta de jogar na fórmula direto, a área total é uma opção também. a gente vai lembrar ali que é 2πr, em evidência, de π mais, quer dizer, de r mais h. Posso jogar direto também. Então, minha área total vai ser 2 vezes 3,14, que ele pediu para substituir, vezes o raio, o diâmetro, é 5. Então, o raio é a metade. Então, 5 dividido por 2. Aqui, eu vou colocar em forma de fração para fazer essa simplificação, 2 por 2, já agiliza a nossa parte, ok? Que multiplica? Agora, aqui o raio eu vou colocar em decimal, 2,5 mesmo, que é a metade de 5 dividido por 2, né? Mais a nossa altura, que é 15. Ok. Então, a nossa área total, fazendo esse cálculo aí, a gente vai achar 274,75 metros quadrados. Nota que a gente não tem gabarito para isso. Então, por isso, né? Questãozinha que será anulada. Se você fizer ali só a área lateral, pessoal, como eu falei, se eu não me engano, eu acho que dá essa letra C aqui, tá? Mas, eu não tenho certeza, eu não estou me recordando agora. Sei que quando eu peguei a provinha ali e dei uma olhada nela, eu calculei ali, a gente teria isso daí. A gente teria como um gabarito para marcar a área lateral. Mas, como ele pediu a área total, então, questãozinha anulada. Beleza? Questão de número 6, galera, trazer ali o seguinte. Um balão esférico está sendo inflado. Seu volume é dado em função do tempo T, contado em minutos, através da seguinte relação. V é igual a 2T. Qual será o tempo necessário para que o balão infle até atingir o volume de 18 metros cúbicos? Galera, quando eu li essa questão, eu não acreditei que a ESA colocou uma questão tão simples como essa. Por quê? Ele colocou lá a relação. V é igual a 2T. Qual o valor de T quando o volume é 18? É só substituir? Sim. 18 é igual a 2T. Muito difícil, né? Vamos fazer com calma aqui. Então, passo 2 dividindo. 18 dividido por 2. Então, o nosso tempo ali vai ser 9 minutos. Que questão brinde, né, galera? Que questão dada. Gabarito ali, letra A. A de alfa. A de acertei. Essa daqui foi para a galera não zerar. Ok? Antes da gente dar continuidade na correção aqui, pessoal, só para comentar aqui. Agora a gente tem ali no canal o botão Valeu. Se você quiser fazer uma doação em dinheiro para fortalecer. E tem também o botão do Seja Membro. E aí tem quatro níveis lá para você olhar e ver em qual deles você se encaixa. Ok? Então, dá uma olhadinha lá depois para ver em qual deles você acha interessante fazer a sua inscrição. Beleza? Questãozinha dada, né, pessoal? Vamos até para a próxima ali. Questão de número 7 falava o seguinte. O valor da soma dos elementos do conjunto solução da equação e a gente tem ali uma equação modular. Não só a ESA, pessoal, mas a gente está vendo aí uma certa, com certa frequência, uma certa crescente do pessoal colocar questõezinhas de função, equação modular, assuntos modulares estão aparecendo cada vez mais. Então, se é um assunto ali que você tem alguma dificuldade, dá uma estudada nisso. A gente sabe que módulo, a gente sempre vai ter ali dois resultados. Eu tenho que esse módulo, ele é o próprio valor assumindo que ele seja maior ou igual a zero e ou, né, esse módulo eu vou inverter o sinal, aí tanto faz eu inverter o sinal do que está no módulo como o que está fora, ok? Eu vou inverter aqui da segunda parte, menos 2x mais 1. Inverto o sinal de uma das partes ali, porque a gente sabe que a definição de módulo é, ele é o próprio valor se o x é maior ou igual a zero e a gente inverte o valor se o meu x for menor que zero, ok? Deve ser uma definiçãozinha de módulo, travei tudo aqui agora, né? Então, vamos resolver esses caras, vamos lá. Aqui no primeiro a gente vai ter 4x menos 2x é igual a menos 1 mais 5. Então, 2x é igual a 4, x vai ser 4 dividido por 2, esse cara deu 2. E na outra parte, 4x mais 2x é igual a 1 mais 5. Então, 6x é igual a 6, nosso x vai ser 6 dividido por 6, então, o x dá 1, ok? E aí, comando da questão, né, pessoal? O que ele pediu, ó, o valor da soma dos elementos do conjunto solução. Então, eu quero a soma desses caras. Então, 2 mais 1, eu tenho 3 e 3, nosso gabarito, letra D de delta. Fácil e direto, desse jeito, ok? Não foi uma questãozinha ali tão trabalhosa. questão de número 8. Questãozinha ali, a primeira que está aparecendo ali da parte de, mais ligada à geometria, né? Aí, essa daqui sim, pessoal, dava um trabalhinho para a gente fazer. Então, até agora, a questãozinha mais trabalhosa nossa seria essa 8. Falou assim, na figura, o triângulo ABC, que é o triângulo grande, ele é retângulo, então, aqui a gente tem um ângulo de 90, ok? Ele falou que é o ponto médio do lado AB. Então, se Q é o ponto médio, eu já sei que esse cara tem o mesmo tamanho desse. Sei lá, vou chamar aqui de A e aqui de A também. Beleza. Do ponto médio de AB, ele falou que P é paralelo ABC. Então, QP paralelo ABC. Esses caras são paralelos. Sendo AC igual a 30, então, todo esse pedaço aqui mede 30 centímetros. Qual é a medida de PO? Então, ele quer esse tamanho. Beleza. Aqui, pessoal, a gente tem que trabalhar ali com triângulos congruentes. Vamos trabalhar ali com algumas semelhanças. O que eu posso olhar ali, pessoal? o seguinte. Vamos olhar ali os seguintes triângulos para a gente ter ali uma noção do que está rolando. Dá uma olhadinha, dá uma visualizada com calma o que está acontecendo nessa figura aí e quais são as semelhanças que você consegue ver. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu rascunho e a gente pode ver o seguinte, galera. a gente pode começar por aqui. Esse ângulo teta e esse cara são alternos, são opostos pelo vértice. Então, são ângulos iguais. Ok. Agora, olha para, já que aqui também é 90 graus, eu tenho aqui sendo 90 e aqui 90. Olha para o triângulo ABC e olha para o triângulo AQP. Eu tenho no triângulo pequeno, vamos olhar ali o seguinte, eu estou olhando para este triângulo e para o triângulo total. Toda a minha figura. O que a gente tem ali? Triângulo pequeno. QA mede A, BA mede o dobro, 2A, né? A mais A ali a gente teria 2A. Ok. Eu tenho um ângulo de 90 graus e eu tenho esses lados aqui são paralelos. Se eles são paralelos, eles têm que seguir ali a mesma proporção. Então, vai ser o dobro. Se eu chamar esse cara aqui de B, esse cara aqui vai ser 2B. Beleza. O que mais que nós temos ali olhando? Vamos apagar aqui para não ficar muita informação. Esse ângulo que eu vou chamar de alfa, ele é alterno interno com esse cara. Então, aqui ele também é alfa. E aí, eu vou ter essa mesma relação. Então, indo para os lados que nós queremos, eu quero essa medida. Vou chamar ela de X. O pedacinho aqui, BQ, ele vai ser 2X. Então, eu preciso achar ali também essa questão do dobro. Só que, essa parte, a gente vai olhar o seguinte. É, aqui eu tenho, olhando, a jogada era PQ. Por quê? Já que ele está passando ali o ponto médio, ele é uma mediana, e já que ele forma 90 graus, ele é a altura. Qual é o triângulo, esse que eu vou destacar agora, que tem altura e mediana que coincidem? A gente vai ter ali um triângulo isósceles, galera. Se eu tenho esse triângulo isósceles, aquele lado ali de azul que eu coloquei 2X mais X, sendo 3X, esse pedaço aqui também mede 3X. E se tudo é 30, vai ser a metade, ou seja, 3X vale 15. E aí, agora a gente matou a questão, né? 3X é igual a 15. Então, o meu X, que é o pedaço que eu chamei ali, vou deixar em destaque o que a gente quer, ele vai ser 15 dividido por 3. já colocando a resposta já, né? Então, ele vai ser 5. Está em centímetros. Beleza. Então, nosso gabarito direto ali, né? Depois de algumas visualizações, nosso gabarito letra B. O cálculo minúsculo, né, pessoal? Mas ali, a questão era ver a relação dos triângulos e principalmente olhar ali aquele triângulo APB de bola, ver que se ele tem altura e mediana coincidindo, ele seria um triângulo isósceles, ok? Tinha visualizado isso, galera? Se sim ou se não, coloque aí um comentário para a gente. Fala que está achando essa correção até agora. Vamos trocar uma ideia aí. Vamos bater um papo aí nos comentários, ok? Seguindo ali para a próxima, galera, a questão de número 9. Falava assim. em uma determinada aula de geometria analítica, uma candidata do concurso da ESA da área da saúde deparou-se com a seguinte situação. Isso daqui. Ao desenvolver essa igualdade, a estudante obteve. Olhando com calma, pessoal, aquilo ali tem cara de uma equação de uma circunferência, né? Vamos trabalhar ali. Eu vou pegar que eu tenho x² menos 2x mais y² menos 2y e isso é igual a menos 1. Ok. Vamos completar os quadrados ali. Eu vou ter que é x menos 1 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado. Só que nota aqui. Olha o que nós temos. Se eu desenvolver esse quadrado, eu vou ter x² menos 2x que já está na minha equação. mais 1. Esse 1 não tem. Então, para manter essa igualdade, eu vou somar esse mais 1 no segundo membro. Desenvolvendo aqui y² menos 2y mais 1 novamente. Então, ali, menos 1 mais 1 foi embora. Então, eu sobrei com y menos 1 ao quadrado mais x menos 1 ao quadrado igual a 1. Aqui, eu já tenho o centro da minha circunferência que é 1 e 1 que são esses valores com sinais opostos e eu tenho o raio da circunferência porque é aquele valor ali ao quadrado. Então, raiz de 1 é 1. Então, olha lá. É uma circunferência de centro 1 e 1 e raio 1 letra D de delta D de detonamos. Questãozinha aí. tranquila, né, pessoal? Trabalhando ali as ideias de circunferência questão grátis. Vamos lá para a questão de número 10 já indo para as últimas. Para avançar ao rancho 8 ao rancho 8 soldados entre eles o soldado alfa e o soldado bravo são colocados em fila. Então, tenho 8 soldados. Vou colocar lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 soldados. Pode-se afirmar que a probabilidade desses dois militares ficarem juntos é de... Então, tá. Eu quero que o alfa e o bravo fiquem juntos. Primeira situação que eu tenho que olhar. Eu posso ter alfa e bravo ou inverter. Bravo e alfa. Então, eu vou ter ali os dois fazendo um 2 fatorial. Que é o próprio 2, né? Ok. Agora, deles ficarem juntos. Eles não vão ficar juntos só na primeira posição. Eles podem ficar em 2º e 3º, em 7º e 8º e assim por diante. Então, eu vou olhar os dois como sendo uma única pessoa. E mais os outros 7 soldados ali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu vou ter aqui um 7 fatorial rolando. Dessa parte aqui eu tenho um 7 fatorial. Beleza. Então, o que é probabilidade, né pessoal? Sempre é casos favoráveis, os resultados que nós queremos. Foi o que eu apresentei aqui em cima. Que é um 2 fatorial vezes 7 fatorial. Sobre casos possíveis. Todos os resultados, ou seja, os 8 soldados ficando em qualquer posição. Então, eu vou ter um 8 fatorial acontecendo. Ok? Todos os 8 soldados, independente se alfa e bra vão ficar juntos ou não, são todas as possibilidades. Ah, isso daqui eu nem preciso desenvolver, né galera? 2 fatorial é 2 vezes 1 que é 2. Esse 7 fatorial eu vou deixar. 8 fatorial é 8 vezes 7 fatorial. 7 fatorial com 7 fatorial eu vou embora. 2 sobre 8 simplificando essa galera, a gente tem 1 quarto. 1 quarto, já que o resultado está em porcentagem, né galera? 1 quarto, nós temos ali 25%. 25% nossa gabarito ali, letra C de Charlie, C de certo. Ok? Então, questãozinha ali, trabalhando a ideia de, mais uma vez aí, bem presente nessa prova de princípio multiplicativo, só colocando a probabilidade junto. Ok? Vamos lá para a questão de número 11. Trabalhava o seguinte, a nova sede da escola de sargentos do exército Eze será construída na região metropolitana de Recife, Pernambuco. O marco zero dessa belíssima cidade encontra-se na região portuária denominada Recife Antigo. Ao realizar a medição em um mapa de escala, então já mexeu com escala, né galera? Já vai lá e lembra que escala é, no caso ali, ele colocou 1 para 95 mil e está em centímetros. tamanho do desenho sobre o tamanho real. Sempre, né, em cima é desenho e embaixo é o tamanho real. Ok? Não esqueça ali qual que é a razão da escala. A distância entre o marco zero de Recife e o local de construção da nova sede da Eze encontramos 55 centímetros. ao realizar a medição em um mapa. Ou seja, é o tamanho no mapa. Então, no mapa está rolando esse tamanho aí. 55 centímetros e eu quero saber o tamanho real. Beleza? E aí a gente vai ter ali o seguinte. Vamos ver o que ele pediu para a gente. A distância real. Beleza. em quilômetros entre esses dois pontos citados é D. Ok. Vamos multiplicar essa galera cruzada aqui. 1 vezes x é x. 95 vezes 55 com os três zerinhos eu já coloquei aqui do lado. É 522 com os 5 e os três zeros. Só que lembra que nós estamos em centímetros. Eu quero passar isso para metro. Lembra que é só deslocar a vírgula, galera. centímetros. Ou seja, um número que não tem vírgula, aliás, né? Vírgula no final. Centímetro para metro eu desloco a vírgula duas casas. Então eu vou tirá-la daqui e ela vai ficar desse lado. Desloquei a vírgula. Ela estava aqui. Desloquei ela. Uma, duas casas. Agora sim. Está em metro. De metro para quilômetro mais três casas para a esquerda. Então qual vai ser ali o nosso tamanho? Vai ficar sendo cinquenta e dois vírgula vinte e cinco quilômetros. Nosso gabarito aí da onze fica sendo letra C de Charlie. C de certo. Ok? Então, só uma transformaçãozinha. Eles poderiam ter sacaneado aí no gabarito, né? Ter colocado o resultado dos centímetros para o pessoal marcar, mas eles nem se deram esse trabalho. Ok? Questãozinha de número doze tratava do seguinte. E já colocando ali. Essa questão doze mais um aí, galera, que cabe recurso, provavelmente vai ser anulada porque nós não temos um gabarito. E vamos olhar o porquê. Ele falou assim, considere uma progressão aritmética, uma PA de razão R igual a o A1 e a razão vale um sexto. Ou seja, eu tenho ali a minha PA onde o meu primeiro termo é um sexto. A razão é um sexto. Então, um sexto mais um sexto nós temos dois sextos. Mais um sexto, três sextos. E assim sucessivamente. Ok? Essa é a nossa PA que ele está trabalhando. Nessas condições, considerando a matriz definida por A sendo, eu vou reescrever ali, porque o colega que cedeu a prova para a gente ali escreveu por cima. Então, a matriz A ali é do tipo A6 A12 A7 e A14. Essa é a matriz. Beleza. Qual é o valor do determinante dessa matriz A? Então, beleza. Coisa para a gente comentar ali, né, pessoal? Para ficar uma questão primeiro mais completa, independente de ter gabarito ou não, ele deveria ter dito, por mais que tenha aqui o A6 e o A7, ele deveria ter dito que esses aqui são elementos da PA que ele disse, né? Porque eu poderia olhar para esse A12 aqui e falar que isso não é um elemento da PA. Falar que um é a linha e o dois é a coluna, que são notações que a gente usa ali para a matriz determinante, né? Para ficar ali um enunciado mais completo. Mas, independente disso, vamos fazer aqui essa relação entre os dois e nós vamos ver que não temos um gabarito para esse cara aí, tá? O gabarito nosso ali não vai bater. Olha lá, já adiantando para vocês, né, que não teremos um gabarito. Então, quem é a matriz A? O A6, ele seria 6 sobre 6 mais 6 dividido por 6 é 1. O A12 seria 12 sobre 6 mais 12 dividido por 6 é 2. O A7 é 7 sobre 6 e o A14 14 sobre 6 que eu já vou colocar simplificado, ok? Eu vou colocar 7 terços, beleza? 7 terços. Só ajeitar aqui. Tá, se eu quero o determinante desse cara, o determinante ali é a gente multiplicar a diagonal principal menos, trocando o sinal, a diagonal secundária. Então, 1 vezes 7 terços, o determinante de A. 1 vezes 7 terços, 7 terços, 2 vezes menos, 2 vezes 7, 14, sextos. Mais 14 sobre 6 já colocando aqui simplificado, também não vai dar 7 terços. Então, o nosso determinante da matriz A é 7 terços menos 7 terços, determinante fica sendo 0, galera. E olha lá, nós não temos um gabarito para isso. Então, duas questõezinhas aqui dessa prova da ESA desse ano, anulada também. Nossa segunda questãozinha aqui, anulada, questão que não tem gabarito, cabe recurso, pode entrar aí se você fez a prova, tranquilamente, duas questõezinhas aí, bônus, brinde, ok? E é claro, se ficou até aqui, pessoal, vai lá, cedo o dedo no like, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha no grupo do Telegram, no grupo de estudos, no grupo do WhatsApp e ajuda o canal a crescer cada vez mais para vocês, ok? Seguindo ali para as nossas duas últimas questões, questão de número 13 trazia o seguinte, olha aí, os batalhões de inteligência militar desenvolvem formas para o envio de mensagens secretas, sendo uma delas os códigos matemáticos que seguem os passos abaixo, então ele vai dar aqui um passo a passo para seguir o código dele, o destinatário remetente possui uma matriz chave M, e aí ele deu aqui a matriz M, qual é? Beleza. O destinatário recebe do remetente uma matriz P, tal que M, C é igual a P, onde M é a matriz da mensagem a ser decodificada, então a gente tem isso, que M vezes C é igual a P. Beleza. Cada número da matriz M corresponde a uma letra do alfabeto, 1 é igual a A, 2 é igual a B, 3 é igual a C, até 23 é igual a X. Pô, 23? Calma, lê o restante, olha lá o próximo passo. Considerando o alfabeto com 23 letras, excluindo as letras K, W, e Y. Então ele pegou ali o nosso alfabeto antigo, né? O número 0 corresponde ao ponto de exclamação, então onde aparecer um 0 ele vale exclamação, beleza. A mensagem é lida encontrando a matriz M fazendo correspondência número letra e ordenando as letras por linhas da matriz conforme segue. Então ele vai ter ali a M11, M12 até a M33, né? Seguindo ali a ideia de linha e coluna. Então considera a matriz C e a matriz P. A pergunta foi com base nas informações descritas, qual alternativa apresenta a mensagem enviada por meio da matriz M? nota que cada elemento, galera, vai ser uma letra. Aqui a ideia para facilitar é, você não vai precisar achar a mensagem como um todo, por quê? Olha a primeira letra de cada uma das palavras, ó, Brasil, território, Pantanal, montanha, guerreiro. A primeira letra de todos é diferente, então se você achar a primeira letra, você já acha o seu gabarito. Olha que questão, bônus por causa disso. Está fazendo ali uma multiplicação e igualdade de matrizes? Sim, mas por a primeira letra já ser diferente, quando você achar a primeira letra, você já mata a sua questão. Então, eu tenho ali a minha matriz M, que ele falou, é M11, M12, M13, vamos colocá-las aqui mais juntinhos, M11, M12, M13. 2,1, 2,2, 2,3, 3,1, 3,2, 3,3. Então, matriz M multiplicada com a matriz C, que ele deu aqui, vamos colocar lá, 1,1,0, 0, menos 1 e 0, 0,2 e 1. multiplicando essas matrizes, eu tenho que ter como igualdade a matriz P. Não vou escrever ela ali não por volta de espaço, matriz P. Então, nota aqui, basta eu encontrar o meu primeiro elemento, né? Lembra que multiplicação de matriz, linha com coluna, e isso tem que dar 15. Vamos lá. M1,1,1,1,1. M1,2, vezes 0, é 0, M1,3, vezes 0, é 0. Então, grátis, a M1 tem que ser igual a 15. Ou seja, sua primeira letra é 15. Tá, e qual que é a letra 15? Aí você vai lá contando. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J 10 letras, né? Quem brincava de dedo ali já lembra que o 10 é o J Lembra que não tem K, né? Então, J, pulo K L, M, N, O, P Ou seja, a letra da posição 15 é a letra P E olha lá, qual palavra começa com P, galera? Pantanal Então, C de Charlie Eu nem preciso achar os demais elementos Para descobrir o nosso gabarito Por causa que todas ali têm A primeira letra do alfabeto diferente Ok? Então, simples assim Vamos lá para a última questãozinha A questãozinha de número 14 da ESA 2022 Ingressantes 2023 Vamos lá, vamos fechar aqui com chave de ouro E ele falava o seguinte A altitude H acima do nível do mar em quilômetros durante o voo de um avião É dada em função da pressão atmosférica P E aí ele deu essa continha Que H de P É igual a 30 vezes o log Na base 10 De 1 sobre P Base 10 a gente não precisa escrever Nem vou colocá-la aqui, tá? Essa é a de notação Esse log de 1 sobre P Vamos deixar ele assim por enquanto Na próxima linha ali A gente já começa a manipular esse cara Beleza Em determinado instante A pressão atmosférica medida pelo altímetro desse avião Era de 0,8 atm Lembrando que isso é a pressão atmosférica É o nosso P Nesse instante A altitude do avião em quilômetros Considerando Log de 2 na base 10 Igual a 0,3 Então já vou ter que fazer aparecer esse cara Era de Então quero saber a altura Vamos manipular esse logaritmo nosso Então a gente vai ter ali o seguinte 30 vezes Divisão, né? A gente vai ter log de 1 Menos o log do nosso P Que é 0,8 Log de 1 Em qualquer base A gente já sabe que esse cara aqui é 0 Né? Definição ali Aplicando a definição de logaritmo Então tranquilo 0,8 Galera, eu já vou manipular esse 0,8 0,8 A gente sabe que é 8 sobre 10 Que eu vou simplificar Por 2 ali Então eu vou ter 4 Quintos Beleza? Já vou manipular esse cara Então no lugar do 0,8 Eu vou colocar Ele sendo Não, na verdade eu vou deixar 8 sobre 10 Vou deixar desse jeito 8 sobre 10 Melhor ainda Vamos deixar ele assim Vou nem simplificar Não vou simplificar por quê? Ali a gente vai ter o seguinte 30 vezes 0 Vai dar 0 Então eu já vou ter menos De novo Log da divisão É o log de 8 Menos o log de 10 Log de 10 na base 10 A gente sabe que esse cara Dá 1 Né? Porque o log de A Na base A Quando o logaritmando e a base são iguais Esse cara sempre dá 1 Beleza? Propriedade do logaritmo Então basta fazer aquele log de 8 ali Então a gente vai ter o seguinte Menos Log de 8 8 eu vou escrever ele como 2 ao cubo Ok? 2 ao cubo ali Tranquilaço Tá? Direto ali Beleza esse resultado Tranquilo de fazer Então a gente vai ter ali o seguinte Olha lá Aquela igualdade nossa Então vai ter Esse 3 Né? A regra do tombamento Que o pessoal fala Vamos colocar ele ali Multiplicando Antes Então eu vou ter 3 vezes O log de 2 A base é 10 Menos 1 Então tá Log de 2 Na base 10 É 0,3 Então a gente tem 3 vezes 0,3 Menos 1 Ok? Então isso aqui vai ser 3 vezes 0,3 0,9 Menos 1 0,9 Menos 1 A gente vai ter ali Esse cara Ficando Sendo 3 Positivo Pra fechar ali Nosso gabareto Letra B De Bravo Ok? B de bosque B de bola E aí A gente fecha A provinha Da ESA De 2022 Ingressantes 2023 Ok galera? Isso ficou até aqui Como a gente sempre fala Senta o dedo no like Se inscreve no canal Ativa as notificações A gente vê aqui Numa próxima aula Numa próxima correção Até a próxima Vejo vocês por aí